Erro de diagnóstico. Quem nunca ouviu falar de um? Muitas vezes o problema é provocado pelo corre-corre do dia-a-dia. Nos hospitais, é comum o paciente ficar menos de 5 minutos no consultório. Mas também há casos de falha de procedimento. É quando o médico não faz o básico, não sabe qual é a doença, não pede um exame, mas diz o que o paciente tem. E erra. Hermínia ouvia do pediatra que a barriga grande de João e Natália ia sumir quando eles crescessem. Ela não se conformava e levou os filhos a outro médico, que diagnosticou que eles tinham alergia a glúten. Começou uma dieta rígida. Eles não podiam comer pão, eles não podiam comer salgadinho, eles não podiam comer nada que tivesse glúten. Numa festa, tudo que era servido, eles não podiam. Só podiam beber o refrigerante e na hora que era distribuída a comida, eu tinha que sair com eles para distraí-los, porque eles não entendiam, né? As barrigas diminuíram, mas Hermínia achou melhor ver um especialista. E teve uma surpresa. Ele disse, primeiro vamos fazer o exame no menino. Se tiver alguma coisa no menino, aí nós vamos repetir os exames da menina. Diferentemente do primeiro médico, que não pediu para fazer exame nenhum nela. Aí ele fez os exames e depois, na hora de saber o resultado, a minha grande alegria, né? Foi quando ele me disse assim com todas as letras, o seu filho não é celíaco. Mas que bom, né? Quer dizer, acabou bem, né? É, acabou. Mas tem um pouco de trauma, um pouco, dos médicos. Mas como pensam os médicos? Na faculdade, eles aprendem a seguir o seguinte roteiro. Na conversa com o paciente, o médico deve seguir 12 regras. Depois de perguntar qual é o problema, deve querer saber há quanto tempo o paciente tem os sintomas e como a doença evoluiu. Saber quais doenças o paciente já teve, os antecedentes da família, os hábitos, como fumar ou beber, e se passou por locais com algum tipo de epidemia. Depois de fazer um exame geral, como tirar a temperatura e a pressão, o médico já consegue fazer um diagnóstico. Se achar necessário, pode pedir um exame de laboratório. Por fim, começa o tratamento. Mas nem sempre funciona assim. Às vezes o médico só olhar pra você e já medica qualquer remédio também, né? Fala assim, ah, eu tô com febre. Aí fala, nossa, eu tomei isso aqui. Aí daqui dois dias, três dias, se não melhorar, você volta. Você espera dois meses pra ser atendido e na hora que ser atendido, quanto tempo você fica na sala com o médico? Acho que uns quatro minutos. É muito rápido. Para o chefe do departamento de clínica médica da Escola Paulista de Medicina, entre as causas de erro médico, está a falta de questionamento sobre as primeiras hipóteses de diagnóstico. Ou seja, com o modelo de doença na cabeça, o médico tira conclusões a partir da primeira impressão. Mas este não é o problema mais grave. Como é que um médico vai atender um paciente em cinco minutos e muitas vezes nem olha no rosto do paciente, como é que ele vai querer que o paciente tenha confiança nele? O clínico é que vai ouvir as queixas e vai até orientar para o especialista correto. Há um ditado entre os doutores que pode servir de lição também para os pacientes. Ele diz que 90% das doenças são curadas com os médicos, sem os médicos ou apesar dos médicos. Ou seja, sempre que possível, o ideal é tratar o problema sem precipitação e procurar um médico de confiança que possa acompanhar o histórico do paciente. Mesmo com os programas de saúde da família implantados no Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda é difícil encontrar exemplos como o de Valdemar. O aposentado tem uma prótese no joelho e o mesmo doutor o acompanha há 18 anos. É o examinado dos pés à cabeça, né? Então, examinado dos pés à cabeça, então ele mede toda a confiança, toda a confiança mesmo, entendeu? Então, aliás, eu não tenho pressão alta, não tenho nada, depressão é normal mesmo. É bom, né? É bom ter alguém que só confie, né? É, sem sombra de dúvida, né?